Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como tirar a sua ideia do papel sem digitar uma linha de código. No vídeo de hoje eu te trago 5 dicas de ferramentas que eu utilizo para acelerar ainda mais o meu desenvolvimento. Mas antes desse vídeo, fala o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho que me ajuda bastante a trazer conteúdo relevante para você. E o seguinte, eu quero te fazer um convite também com a camisa nova, camisa do canal. Se você gostou da camisa, se você quer ter uma, você quer ganhar uma camisa dessa aqui, fala o seguinte, me segue lá no Instagram que eu vou fazer alguns sorteios de algumas camisas lá, tá? Vai lá, me segue e aguarda, tá? Bem, a primeira dica que eu utilizo sempre, esse recurso aqui, essa ferramenta, que é o Androal. O Androal é uma plataforma onde disponibiliza vários vetores aqui para você, tá? Você vai vir aqui em Browse Now e aqui você vai procurar o que você quer. Aqui tem vários vetores, várias ilustrações que você pode utilizar aí nas suas aplicações. E o melhor de tudo, aqui você pode selecionar a cor que você quer o seu vetor, tá? Para combinar aí com a sua paleta de cor. Então, vamos lá, você coloca aqui, sei lá, dashboard. Dashboard. Ele vai me retornar aqui algumas ilustrações bem bacanas. Essa aqui mesmo, bem massas. E você pode fazer o download no formato SVG, tá? Para colocar aí nos seus projetos. A segunda dica é que o Icons 8, eu utilizo bastante também essa plataforma aqui. Aqui você tem ícones, fotos, ilustrações, tem muitas coisas aqui. E tem um plano gratuito, claro, e tem um plano pago. Aqui tem vários e vários ícones para você utilizar nas suas aplicações. Temos aqui por outras plataformas, vamos ver, Netflix. Vamos ver os ícones que ele me traz aqui de Netflix. São vários ícones aqui, bem bacanas mesmo. E você pode baixar aí, tem o tamanho da... Cadê? Não, apareceu aqui. Aqui, baixar. Eu não estou logado, mas geralmente tem 60 pixels, 90 pixels, 120 pixels. O tamanho da imagem. A terceira ferramenta que eu utilizo bastante também é o Onesplash. Eu até já fiz um vídeo aí no canal como desenvolver o Onesplash. Se você quiser dar uma olhada, está no card aí em cima. Aqui é uma biblioteca imensa de imagens em alta qualidade, tá? E todo gratuito, tá? Você pode baixar as imagens aqui e colocar nas suas aplicações sem medo de processos ou algo do tipo. Outro que eu utilizo bastante também é o Pexels. O Pexels também tem muitas imagens de qualidade. E o melhor do Pexels ainda, que eu gosto muito, são os vídeos, cara. Você pode colocar vídeos como esse aqui, ó. Você pode baixar vídeos gratuitamente e utilizar aí nas suas páginas. Fica muito bonito você colocar nesses vídeos no background. Veja que massa. Muito bom. Muito bonito mesmo. E... Por último, e acredito que é o que eu mais utilizo, o que eu mais utilizo hoje em dia, é o Behance. O Behance é, de longe, a melhor ferramenta. É a ferramenta que eu mais utilizo hoje para fazer Land Pages, Dashboard. Eu sempre procuro aqui. Landing Page. Coloco assim e já saem várias ideias, várias inspirações aqui. E eu vou pegando uma ideia de cada um e vou montando a minha página, tá? E... Veja que tem muitos trabalhos bonitos. Então, vale muito a pena se você não conhece ainda o Behance. Tem o Dribble também. Eu não utilizo muito o Dribble, mas... Eu prefiro o Behance. Tem um conteúdo de alta qualidade aqui. Tem muitos caras feras aqui, cara. Então, você pode pesquisar aí por Dashboard, Land Page. Tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Vale a pena conhecer. Então, esse é um vídeo rápido falando dessas cinco ferramentas que eu utilizo para acelerar meu trabalho aqui com o desenvolvimento do Code. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se inscreve lá no Instagram para concorrer à camisa também. Beleza? Valeu, galera! Tirar a sua ideia do papel sem digitar uma linha de código. No vídeo de hoje, eu te trago cinco dicas de ferramentas que eu utilizo para acelerar ainda mais o meu desenvolvimento. Mas antes desse vídeo, faz o seguinte. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que me ajuda bastante a trazer conteúdo relevante para você. E o seguinte, eu quero te fazer um convite também com a camisa nova, com a camisa do canal. Se você gostou da camisa, se você quer ter uma, você quer ganhar uma camisa dessa aqui, é o seguinte, me segue lá no Instagram, que eu vou fazer alguns sorteios de algumas camisas lá, tá? Vai lá, me segue e aguarda, tá? Valeu! Vamos para o vídeo!